Olha, hoje nós não temos sorteio de ovos de Páscoa, porém temos entrega, como eu disse no começo do programa. A Mariana participou ontem do nosso sorteio, concorreu aqui a este ovo de Páscoa que ela vai levar pra casa. E eu quero convidar ela pra vir aqui. Vem cá, Mariana. Vem também a Marilene. Mamãe, sejam bem-vindas. Tudo bem? Tudo bem. Qual bairro você mora? Setsu. Quantos anos você tem? Treze. Treze. Treze aninhos, gente. Olha só, Fernando, participando. Aqui nós temos audiência de todas as idades, né? Desde dois, bebezinho, recém-nascido, a mamãe já coloca na frente da telinha pra assistir já o TVC Agora. E aí, você já tinha ganhado alguma coisa do Grupo RCN, do TVC Agora ou é a primeira vez? É a primeira vez. Primeira vez. Que legal. Tá vendo, Fernando? É, já começou cedo, né? Pois é, já começou cedo a participar, a ganhar. Então, olha, esse é seu. A gente vai fazer uma fotinha daqui a pouquinho. Obrigada. Mas muito obrigada por participar, viu? Eu que agradeço. Deixa eu falar com a sua mãe, passa o microfone pra ela. Dona Marilene, tudo bem? Tudo bem. Quero agradecer em nome do TVC, né? Também em nome de todas as mães que deixam seus filhos a assistir a nossa programação, a participar. A gente tem aqui entretenimento, né, Fernando? A gente tem aqui notícia da cidade. Tem algumas notícias, né, que a gente infelizmente tem que passar, mas é bom porque os pequenos sabem o que é certo e o que é errado. Então, muito obrigada. Sim, eu que agradeço, tá bom? Obrigada a vocês. E, aliás, você disse, deixa assistir muito... E, às vezes, é o contrário, né? Às vezes, a mãe que liga a TV, fala, não, vamos... A criança lá querendo assistir outra coisa, querendo ficar... Não, vamos assistir o noticiário pra saber como é que tá as coisas aqui em Três Lagoas, né? Porque essa data tá perigosa, a gente precisa saber o que tá acontecendo, né? E a mamãe vai lá e liga a TV, o papai vai lá e liga a TV. É por isso que a gente fala, né, Mari? Que o TVC Agora é o programa da família Três Lagoense. Isso mesmo, Fernando. Muito obrigada, Dona Marilene. Obrigada pela audiência, tá bom? A gente que agradece. Muito obrigada. Mari, um beijo pra você. Você pode, pode, pode. Um beijo, tá? Obrigado pela participação. De nada.